Eu acho que a tela desse celular tá suja Jeff, no ar, aproveitem É, tava sujo mesmo A gente, Power Rangers Dino Super Shores Estranha no Globoplay Legal Mudou, né? O G-Box, o site Continuação direta de Dino Shores Chega a plataforma do streaming da Prim Prim O Globoplay lançou nesta quarta-feira de 15, todos os 22 episódios Power Rangers Dino Super Shores 2016 Só que isso dirá de Power Rangers Dino Shores Também disponível no mesmo serviço Seja disponível no grupo do YouTube de 2022 Com o áudio original em inglês A dubragem em português A imagem em HD Mas ele também está disponível no canal oficial Power Rangers Para criança no YouTube Tá aí, viu? Então, quem quiser assistir no YouTube É só pesquisar Quem quiser assistir no Globoplay Também já tá disponível, né? Rede NGT trava, tá, gente? E desenho de 86 é exibido por horas Meu pai do céu Quando você fez esse desenho aqui Eles não pagaram o direito pra exibir, né? Seu emissor é tudo esperto Eu pego os desenhos E saio exibindo sem pagar Ah, assim dá pra qualquer um montar uma emissora, né? Inclusive vocês aí Que quiser montar uma emissora também Vocês podem pegar aí os desenhos e botar aí, ó Aí quando o processo, ó Depois não reclama, viu? Isso é como até hoje a Rede Brasil tá viva Porque, vou te dizer, viu? Enfim A Rede NGT, nova geração de televisão Está exibindo desde 3 horas e 36 minutos O desenho animado dos Defessores da Terra Tá, gente? Produção de 86 Que já foi exibido aqui no Brasil No Show Maravilha Lá nos anos 80 Pela Mara Maravilha no SBT Olha só o print Meu Deus O que chamou a atenção desse jornalista É que o desenho dos Defessores está há mais de 6 horas no ar A imagem chegou a ficar acuchelada por mais de 30 minutos Meu senhor A NGN opera com reprises e com a programação sucateada A audiência é nula Ou seja Ninguém se importa com isso, né? E só o Beraldo mesmo que perde um pouquinho de tempo Olhando aí a programação dessas emissoras Que ninguém liga, que ninguém assiste, que ninguém se importa Enfim, o que você acha aí dos Defessores da Terra? Assistia? É dessa época do Show Maravilha? Me conte aqui O que você acha aí? Na sua região pega NGN? Dá uma olhada aí nos canais aí da tua televisão Depois volta aqui e me fala Nem na minha TV Express eu acho que pega Eu acho, não tenho certeza Minha TV Express aqui pega mais de 415 canais Mas eu acho que não Oh my God Demi Lovato Ghostface Oh my God Poderia entrar, né, gente? Ela numa franquia futura, né? Com uma personagem Meu Deus Demi Lovato agora, gente É uma Ghostface Tá vendo, Vati? Só tá todo mundo virando um Ghostface Enfim Ai, ai Ô gente Arroba F Tô até agora pensando dele Arroba F Bom dia Minha internet tá meio ruim 18h20 Vai lá me seguir, tá? E também não se esqueça de seguir A dona do pedaço É Arroba Mãinha Ponto Underline Eu fiz C Ficou? Combinou? Bem E é isso aí Bora ficar com mais um pouquinho De Demi Lovato De Ghostface Linda Maravilhosa, hein? Vai ter a música dela no pânico Já já vou falar Gente, não é que eu descobri, tá? Através dessa próxima notícia Que dá pra você ligar pro Ghostface E adivinha só, Vati O que eu fui fazer Será que deu certo? Confere aí Pânico 6, gente A divulgação tá pesadíssima Se você ligar para o número Mais 1 2 1 4 4 4 1 6 7 9 5 Ghostface Vai te mostrar uma prévia Da música chamada Screen V 1 Tá? Cantada por Demi Lovato Tá, gente? Vai lá ver, tá, gente? Tá bem incrível essa música da Demi Se traduzido e continua, tá, gente? Como Continue Vivo Nome da música E é bem legal, tá? E é isso, meus amores Quero saber de vocês O que vocês acham aí De Pânico 6 Se vocês estão ansiosos Para esse sexto capítulo O que vocês acham que são os Ghostface O que vocês acham aí Da música da Demi Comente tudo E me indica aqui Se você pretende ligar Para o Ghostface Eu tentei ligar Como vocês viram aí Não deu certo Mas Tentarei ligar de novo Daqui a pouco Será que vai dar certo? Vamos ver aí Se vai dar, né? Toma Ó, gente Eu desqueço o número aqui Tem um maisinho aqui, né? Junto com um Mas eu não consegui achar Um maisinho aqui, então Bora tentar ligar assim mesmo Para ver se vai Oi Redactin Esse número foi cancelado Por falta de recarga Oxi Para reativá-lo Basta realizar uma recarga De qualquer valor Ah, vai tomar no cu Caso desiste Gente Eu não desisto nunca Tentei ligar para o Ghostface de novo Confere aí Então, gente Eu sou capricorniano, né? Não desisto nunca Então Peguei o número lá do Twitter Copiei Desse celular que está gravando, tá? Mandei para o celular da minha mãe Que é esse que está aparecendo aqui na gravação E bora ver Tá vendo que eu falei que tinha um maisinho? Bora ver se dessa vez vai, né? Tomara que o Ghostface Atenda Oi Aqui é a Redactin Esse número foi cancelado Por falta de recarga Mas para reativá-lo Basta realizar uma recarga De qualquer valor O que? Enfim, Watson Não dá para você ver Ser sempre, né? Os créditos Gostosos Enfim, né? Mas Se você quiser, Watson O número está aparecendo aqui na tela Liga para o Ghostface Ó Para ouvir a música da Dame Liga, Watson O número está aparecendo aqui na tela Você também aí Pode ligar para esse número Que está aparecendo aqui na tela E ligar para o Ghostface Watson Será que ele vai te atender? Eu espero que sim Continuem com mais algumas notícias Qual é o seu filme de favorito, Watson? Bom, meu conteúdo não é sobre pânico Mas eu vim aqui falar sobre o vazamento que teve Gente, eu não sei se vocês viram o vídeo Mas no vídeo que teve Que vazou lá Revelando os assassinos do pânico É possível ver um código com o tempo Aquilo que se chama timecoding Geralmente é usado pelos dubladores Então significa que um estúdio de dublagem vazou isso Ou seja Em estúdio de dublagem Eu posso ter um pouquinho de propriedade Para falar disso Para o seu estudante de dublagem O que acontece? Geralmente esses estúdios de dublagem Recebem muitas cenas que foram gravadas E não vão para a versão final Às vezes os estúdios recebem Três cenas iguais Com uma pequena diferença para dublar Então não significa que aquela cena Vai estar na versão final Aquilo foi para um estúdio Mas às vezes nem vai ser colocada Porque é sempre assim Às vezes, vamos supor O filme tem duas horas O estúdio recebe mais de quatro horas De gravação para dublar E não vai para a versão final Então às vezes aquilo ali É só uma versão Dane-se Então fica de boa Vamos assistir esse cacete O vazamento de Pânico 6 É marketing Como assim? Eu acho que é muito comum Hoje em dia Por conta da internet As pessoas vazarem O que vai acontecer Em respectivo filme Olha por exemplo O Vingadores Guerra Infinita Todo mundo sabia o que ia acontecer Antes mesmo do filme lançar E isso irrita muita gente Então eu acho que Esse conjunto todo É uma jogada de marketing Para justamente Fazer uma metalinguagem Criticar Essas pessoas Que se dizem Fãs E estão sempre vazando O conteúdo do filme Antes de lançar Por isso eu acho Que é tudo fake E eles vão dar um jeito De corrigir E vai pegar Todo mundo de surpresa Comecei Bom ó Eu sou idiota F bom dia pessoal Me segue lá no Instagram Pede para participar Do grupo do Fã Aqui no WhatsApp Tá? É bem legal Bem divertido Hoje Foi hoje? Foi hoje ou foi onde Que entrou o Giovanni? Foi hoje? Foi hoje porque Eu gravei um GF Hoje mais cedo Informando a notícia Do fim do caso Pois é O Jean entrou hoje No grupo Jean Jean o que? Giovanni Entrou no grupo Seja muito bem-vindo Novamente Tá Giovanni E faça como Giovanni Tá gente Peça para entrar Aqui no grupo do Fã Através das minhas redes sociais Fechou? Tá isso aí Gente O SBT Rio É evacuado Por suspeita De bomba Tá? Nossa Pesado né? A equipe do Rio SBT Rio Teve que ser evacuada Na tarde Dessa quarta-feira Dia 15 dos 2 Segundo informações Traz de jornalista Cris Pores Durante o apocalizando O nome do suspeita De bomba No escritório Do OAB Rio G Localizado no terrário Do prédio Onde fica abrigado A filial Da emissora Silvio Santos Tá? Outras empresas Tiveram que deixar O ambiente A pedido do corpo De bombeiros E da polícia militar Do Rio de Janeiro Até o momento As autoridades Seguem investigando Se o fato O explosivo Faz presente Desculpa Como foram informados Por conta dessa situação As transmissões Foram interrompidas Embora o SBT Rio E o SBT Esportes Rios Foram exibidas Normalmente Antes do período Da evacuação Ou seja A programação Foi sim Tá gente Interrompida Mas foi Depois Dos programas locais Já serem exibidos Ou seja Muito provavelmente Foi na exibição Da novela Marisol Que eu acho que Marisol que passa no Rio Se eu tiver errado Vocês aí Que são do Rio de Janeiro Um beijo Um forte abraço Obrigado pela companhia Podem me corrigir Aqui embaixo Dizer Ou então Quem é ligado Na grade do Rio de Janeiro Também pode me dizer Se passa Marisol Porque Pícaro Acho que não passa Mas acho que Marisol Passa Deve ser no período Marisol Casa de família Fofocalizando por aí Enfim gente É uma acusação Muito séria Tem uma bomba Lá dentro Tomara né gente Que tenha tudo Aí se escarecido E que passou Só de uma teoria Agora que coisa Imagina gente Já pensou aí Você tá lá Trabalhando do nada Tem uma bomba Explode Mata alguém Ou então Deixa alguém ferido Que perigoso Agora Quem foi Que botou essa bomba Caso tenha Lá dentro O pessoal do joelho Perturbado Sangue de Jesus Tem poder né Enfim E caso aqui Tá gente Esse caso Mais cedo Quem não viu O GF Extra Aí tá Extra Dá uma olhadinha Tá Enfim Você vai até tirar Caso de família Do aí Coloca a visitadora Na geladeira Coitada da Cristina Né 18h31 Última notícia Que eu tô gravando Hoje É essa Né Ela não vai ser A última notícia Do GF Acho que ela vai ser Uma das primeiras Meu filho Adiante aqui Meu lado Pega aqui A logotipo Por favor Adiante meu lado O caso Sairá do ar Após 19 anos Com baixa audiência Na faixa Respetida do SBT O programa de Cristina Rocha Sofre para vencer A TV Cultura E vai sendo ameaçado Pela Band Na faixa horária A fórmula dos três Barracos Entre aspas Deixou ser competitiva E só agora A emissora compreendeu Essa mudança O caso Sairá do ar A partir do próximo mês A equipe Já foi avisada Na tarde Dessa quarta-feira Dia 15 de fevereiro Acho que até a equipe Mesmo Por mais animada Em continuar com o programa Já sabia que era Por pouco tempo Tava com data de validade O Akita Fofoca Procurou assessoria De imprensa do SBT Um dia Antes de noticiar Antes da notícia Estourar Para saber Sobre esse bastidor Horas antes O canal havia informado Que as gravações Seguiriam normais Mas estamos falando Da emissora de Silvio Santo Ou seja O fato mudou Em menos de 24 horas Tudo no SBT O caso Partiu da direção Do SBT E detalhe Não teve a consultoria De Silvio Hum Aí o José Rui Do outro lado Ai, fã Vai voltar Fã, aguarda Todo mundo já espera A estratégia visa Buscar a audiência Migrada para as concorrentes Eles aproveitaram Que o Silvio Se você lembra Que o Silvio Falou isso Que eles aumentaram O tempo do Fofoca Acho que foi ano passado Retrataram o que eu falei Que o Silvio Deu uma entrevista Para o Roger O Roger Alguma coisa aí Que é um youtuber Também Que fala sobre Fofoca E ele falou Que não estava nem sabendo Que aproveitaram As férias deles Sabe que eles não fizeram Isso de novo Se fizeram isso de novo É porrada Porque assim que você Voltar e ver Que essa grade Está assim Ele não vai querer E ele vai botar O negócio de novo no ar Por vários dias O programa batia Dois pontos de média Na grande São Paulo Registrando o Ibope Fériou Os programas Que são exibidos Na madrugada Hoje o Chery Partiu das TVs ligadas É menor A nova grade Tá gente A nova grade Como eu falei Aqui mais cedo Vai ser Uma e pouca Pica A sonhadora 2h20 Marisol 3h15 Não 3h20 Focalizando até 17h20 Quando entra As novas da tarde Ou seja Não teve grande mudança Focalizando Absorver um pouquinho Do tempo Há uma hora Do programa Mas vamos ver Como é que vai ser Tomara que dê Uma audiência maior E que se fixe Ali Mas a gente sabe O que o SBT é Assim que o negócio Estiver deslanchando O Silvio Santos Vem com E acaba com o negócio O SBT é tudo assim A audiência está melhorando A audiência está pegando O Silvio Santos Faz alguma coisa Para a audiência cair Porque o Silvio Santos tem um atalho E parece que deixa o SBT Com a audiência baixa Enfim meus amores Acho que foi a melhor decisão Uma decisão Que eu tomaria há muito tempo Há muitos anos Que eu venho batendo Nessa tecla aqui Mas enfim né Tem várias pessoas aí Que acham que um programa Desse ainda tem futuro Não tem gente Se tivesse Já deveriam ter feito o que Programas ao vivo Ou então programas Com prestação de serviço Com jornalismo ali Ou então ela indo na casa Fazendo alguma coisa Pelo menos diferente Para você ter um Respiro Botar um famoso ali Botaram durante Pouquíssimo tempo Realmente Estava contando-se Os dias para o negócio Terminar E terminou Graças a Deus Assim como o Bom Dia Bem desgastado Bem, 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 bem Bem, né Fraquinho Bem longe do que realmente Já deveria ter terminado O problema do SBT É que o SBT Termina com os programas Quando você não aguenta mais eles Se terminasse com o programa No auge Seria tão bom Por isso que muita gente Pede a volta Para viver No fim de outros programas Como o Video Show Porque terminou Pelo menos deixando Um sentimento de saudade E o Bom Dia E o Casos Não Você deu graças a Deus Que o negócio terminou Porque não dava mais Né Infelizmente no SBT As coisas são assim Enfim Complicados O SBT revisa o contrato Com a Televisa E pode abrir espaço Para tramas turcas Estranho, né Tramas curtas ainda Não sei na cabeça de vocês Mas ainda na minha cabeça Tá muito ligada a Band Tramas turcas e portuguesas Pronto Tirou o print Né Vamos lá A parceria da Televisa Com o Grupo Globo E a Vix Provocadoras de cabeça Ao SBT Agora com o contrato Mais caro E valorizado Por conta da chegada Dos streamers Autocupola do canal De serviçados Revisará o contrato Com a emissora mexicana E serão obrigadas A adquirir os produtos A vossa mente Sem o poder da escolha Como tem hoje em dia Tá gente No entanto As tramas turcas Podem se tornar Uma nova aposta Na programação Segundo informações apuradas Obtire exclusividade Pela união entretenimento A emissora possui Duas produções Adquiridas e guardadas No acervo Uma delas deve ser Aquela tal de Anne Mãe Além disso Os folhetes europeus São mais em conta Quando o assunto É valor monetário Nível de produção E texto Tá Vale lembrar que a Band Foi pioneira Por exibir melodramas No horário nobre Como Amor proibido Asas do amor Exel Fátima Gomil E a noite E Sila Atualmente Faustão ocupa O que antes Era o espaço das tramas Procurado pelo site Não obtivemos resposta Ou seja Resumindo pra você Que não entendeu É tipo O SBT Tá meio que chateado Com esse contrato Da Televisa com a Globo E com a VIX Tá gente Tá se sentindo De certa forma Meio que desvalorizado Porque eles pagam Muito Mas muito Mas muito caro Pra ter contrato De exclusividade Com a Televisa Que não é bem De exclusividade Mas Eu acho assim gente Que antes eles pagarem caro E ter ainda Essas novelas Nas mangas Do que eles abrirem mão Porque se eles abrirem mão Pra pegar as turcas Não vai dar mais uma audiência Não tô dizendo aqui Que as tramas turcas Sejam ruins De forma alguma São tramas muito boas Mas Bora ser sincero Você que tá me assistindo aí Você que é fã de novela mexicana Se assistiria uma trama turca Com certeza não Tanto de gente Queixar o saco do SBT Pra pedir as voltas Das mexicanas Né gente Não ia tá Contado num dedo Então eu acredito Que o SBT Não deveria repetir O mesmo erro De 2007 2008 2009 2010 Quando eles pararam De ter esse contrato Com a Televisa De fazer isso de novo Assim Eu acredito Que pode ser um contrato De exclusividade Também pro stream Eles poderiam fazer isso Também Porque eles tem um stream Que eles não usam direito A gente sabe que o SBT Não tem muita novela brasileira Pra botar no stream Mas eu acho que eles Poderiam dobrar Ou até botar mesmo As fitas que eles já tem Dobradas De novelas transmitidas No canal Agora E mais antigamente Dentro do SBT Vídeos Pra trazer uma novidade Pro streaming Né Fazer views Publicidade Tudo Mas eles não querem Enfim O que você acha disso? O que você Tô brincando de achismos aqui Nada que é Científico Amém Cadê? Arroba F Bom dia Aqui no TikTok Ô Deus Aqui no Quai Enfim Põe Aqui no Quai Vai lá me seguir Daqui a pouco Sim é do TikTok Escrita pelo Beiraldo Como Óleo de peroba Negocia com a Record Pra resgatar Programa clássico Qual seria Essa apresentadora? Não faço ideia Quem seria Essa óleo de peroba aí? Enfim Uma apresentadora Considerada Por muitos jornalistas Como Óleo de peroba Está negociando Com a Record TV Pra assumir um programa Na faixa vespertina A ideia da emissora É resgatar O clássico Notch a Notch Que foi exibido Entre 1991 e 2005 Na faixa vespertina Bater de frente Com os filmes Da Sessão da Tarde Da Globo Focalizando SPT Presidência da Band É a Tarde Sua da Rede TV Mulheres da TV Caseta E quem sobreviver Nesse baile De gato O Notch Foi uma das grandes marcas Da Record Carregou por décadas Formado Estreou em 1991 E teve o comando Da apresentadora E atriz Sara Freire Que deixou o projeto Em 1992 Foi para a Manchete Apresentar o programa Monark Voltado a entretenimento E artes Só que Ana Maria Braga Assumiu o programa Em 1993 Na época A Loira pediu Para que fosse contratada Em regime de sociedade Ou seja Não tem um salário fixo Dividindo as despesas Mas também os lucros Que o programa Tivesse com a publicidade Igualmente Esperta né Três anos depois Ana ocupava A faixa vespertina inteira Da Record Da 1 da tarde Às 18 horas Quando atingiu O seu auge Na ocasião O programa Representou o maior Faturamento da casa Com filhas de anunciantes Após ser Dispensada Ana partiu para a Globo Em 99 Onde está até hoje Com só mais você Enfim Eu acho uma boa ideia Inclusive volta e meia Eu já venho aqui Cogitando Voltar com o notch Eu acho que 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 Talvez no sábado Naquela faixa Que passa hoje em dia Mas também é aí que está Se hoje em dia Já está flopando E põe flopando Isso que está chegando A dar 1.9 1.8 1.7 Imagina o notch A notch Enfim Ai 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 Seria mais vantajoso Voltar com tudo a ver Na minha concepção A audiência da Record TV Atinge Cheio o bolso Dos seus apresentadores Vocês acabaram de ver O que eu falei Do notch a notch Enfim Ai ai A crise dos bastidores Da Record Vai além da audiência Os números demonstram Claramente isso É o pior Dos últimos tempos Digo Faro Que renovou o contrato Recentemente Precisou reduzir O seu salário Para continuar Dono dos domingos Para entrar dinheiro Em caixa Sem ajuda de terceiro E lia Esse universal Emissora estuda Voltar com o notch a notch Tá gente Como eu falei aí Tá gente Para a faixa vespertina Inclusive Até uma apresentadora Da concorrência Já está conversando Com a Record Emissora nega E ela também A chance de qualquer Tá gente Outra alteração Para menos Minimizar o tamanho Do estrago É praticamente nula Tá gente Entre outras razões Porque não há Tem como interromper A exibição de uma novela Ainda que em reprise Como é o caso Dos 10 mandamentos Que tem duas temporadas Vão ter que esperar Moisés cumprir sua saga Para fazerem alguma coisa Eu acho que tem tudo A ver naquela faixa Ali né gente Com entretenimento Game shows Fofoca Seria interessante Um programa diferente Porque assim A gente sabe que Programa Qualquer outra emissora Tem A Band tem A gente TV tem A Gazeta tem O próprio SBT tem Até me esqueci aqui Mas se tivesse Um formato diferente ali Talvez você nasce Porque tipo Se joga na Globo Ele era interessante Porque ele não era Somente um programa De variedades Ele tinha dinâmica Tinha jogos Tinha várias coisas E infelizmente Deu errado Mas eu acho que Se fosse numa outra Emissora como o SBT Um formato assim Sabe um programa Livre na tarde Com chicana Com brincadeira Com fofoca Com jornalismo Um formato diferente Poderia ser O mesmo arroz Com feijão Mas feito de uma forma Diferente Porque os outros programas Só entregam Só fofoca E só Fofoca e culinária Não tem nada de novo Ali nada que Você liga a televisão E você fala Nossa que programa divertido Que programa legal Se alguma emissora Fizesse Talvez com o tempo Funcionasse Acredito que não Mas vamos aguardar Pra ver Eu espero que a Record Consiga reverter a audiência Aí né gente Mas vamos ver Vamos aguardar Enfim Enfim Eu vou tentar Ser aqui profissional E não falar né gente Coisas aqui pesadas Eu nem desejar nada de ruim Pra ele Porque realmente É um caso sério Eu debocho Debocho Mas quando eu tenho Que falar sério Eu falo sério Enfim Não desejo mal de ninguém Gente Não desejo justiça Claro que o Siqueira Júnior Não é querido por mim Acredito que por muito de vocês Mas ao mesmo tempo Ele é uma figura aí Que é querida E amada por muitas pessoas Dá um traço de audiência Dá né Mas é querida De certa forma Pelo menos vira meme Repercute de vez em quando Falando coisas aí Totalmente erradas Sobre a comunidade LGBT Coisas erradas não Crimes Mas repercutem Siqueira Júnior Está internado E sedado em uma UTI Unidade de Terapia Intensiva Desde o último domingo Dia 12 O orçador da rede TV E da TV A Crítica Lá em Manaus Já encontra em tratamento No hospital Santa Júlia Em Manaus Tratando uma Hortite Bactéria Severiana Severa Desculpa na verdade Laura Peixoto Esposa de Siqueira Confirmou as informações E deu detalhes Do estado de saúde Do titulado Alerta Nacional Segunda companheira Siqueira é uma pessoa inquieta Os médicos acharam Melhor sedá-lo Para que as medicações Façam efeito mais rápido Sem que ele queira Deixar o hospital Antes do fim do tratamento Um radialista de Manaus Havia dito que o motivo Da eternação dele Seria uma meningite Processo farmacórico Que pode atingir Que pode atingir E a medula espinhal A informação foi negada Pela assessoria Do apresentador Enfim gente Desejamos melhoras Ao bolsominho E homofóbico Enfim É o máximo Que eu posso desejar Melhoras Porque o resto Seria coisas terríveis Que com certeza Vocês iam achar Um monstro Que eu falasse aqui Melhoras Olha só gente Após um comum Arcor Dos três Três temporadas Também O foi mal Do Marissa Meleres Deixar a RedeTV Nem lembrava mais Que esse programa existia Vocês também Liguei a luz aqui Vou ligar mais aqui Tá gente Enfim Dezoito e dez No momento que eu estou gravando Hoje eu estou bem ocupado Hoje eu tenho que Fazer um monte de coisa Então hoje Até que o GF Tá bem curtinho GFs nessa semana Estão bem curtos Né gente Porque minha vida Tá uma bagunça Tenho muita coisa Pra fazer Infelizmente O tempo tá ficando Muito apertado Pra eu estar gravando O GF Né Às vezes eu consigo Gravar um pouquinho De manhã Como ontem Aí dá mais de Trinta e cinco Quarenta e poucos minutos Né Porque minha casa Tá passando por reforma E minha vida Também tá bem Bagunçada Mas enfim A gente tira um tempinho Né Ficar sem GF É que vocês Nem se eu fosse Pro Big Brother Vocês iam ficar sem vídeo Imagina aí Sem GF Né gente Né Eu dou meu jeito Eu dou meus pulos Tá Por isso que É bom vocês Deixar o like De vocês aí Tudo bonitinho Porque o fã Se esforça Viu Enfim Alguns inscritos Aí sabem Como o Vax O VG O tanto que eu me esforço Pra poder entregar Cada vídeo Às vezes não dá Nenhum retorno Assim muito grande Mas eu me esforço Mesmo assim Né Enfim Vou fechar as cadeiras Aqui Vai fazer um barulho Mas vou ler aqui Após três temporadas Tá Que onda No momento que eu tô gravando O povo chama no portão Ah vai tomar no Olha Vai-te embora Carniça Oxa Oxa No momento que eu tô gravando O povo vem me perturbar Vai tomar no cu Oxa Após três temporadas De Foi Mal na Rede TV Maurício Meirelles Encerrou a parceria Com o Canal Paulista O comunicador revelou Que pretende seguir Investindo no teatro E no YouTube Onde possui Quatro milhões de seguidores É Foi Mal Foi um projeto incrível Que eu tive total liberdade criativa Tal formato foi A oito mãos comigo Farra Dom Mertário E a Rede TV Agora se encerra esse ciclo A equipe é maravilhosa Fiz muitos amigos Finalizo esse projeto Com muito feliz E Com o que conquistamos Declarou ele Ao Metrópolis Tá Interessante né gente Fechou um ciclo E é isso mesmo né O programa dele Realmente eu ouvia Que a galera elogiava Por ser uma das poucas coisas Da Rede TV Que era diferente E legal Enfim Uma pena né A Rede TV poderia ter tido Seu próprio talco show aí Que durasse anos E anos E anos na grade Mas Como tudo na Rede TV De qualidade né gente Fica no ar Durante pouco tempo Enfim O que você acha Do Foi Mal Você assistia O que você acha gente Do povo estar Embatendo no meu portão Bem na hora que eu estou gravando o GF Enfim O que vocês acham Valeu Fui Que durassem no meu portão E aí E aí E aí